Parabéns pra você, nessa barba querida Vem nas felicidades, nos muitos anos de vida Parabéns pra nada! Então como é que é? É clica, é clica, é clica, é clica, é clica É rola, é rola, é rola, é rola, é rola 1, 2, 3, 4 2, 3, 2, 3, 2, 3 É o primeiro pedazo, é Terceiro pedazo! É o primeiro pedazo! É o primeiro pedazo! É o primeiro pedazo!